Hoje, quinta-feira, dia 25 de julho, é um dia vigoroso devido ao encontro entre Sol e Marte. Sol e Leão, aliado, somado com Marte em Gêmeos. Temos aqui energia de sobra e estamos sem medo e sem preguiça. É um dia vigoroso. Esse é o segundo ciclo da semana. O outro foi Marte e Plutão, que aconteceu na segunda-feira, que nos traz, assim, uma energia adicional, que gera uma energia extra, um fôlego extra, para empreendermos nossas batalhas. Temos disposição e ânimo para grandes feitos. Aproveito para enfrentar aquilo de que você normalmente foge. Por medo, por preguiça, por receio de desagradar, por receio da reação dos demais, ou por insegurança de ser derrotado. Conselho do dia, enfrente hoje um pequeno medo, uma pequena inibição. Posicione-se com firmeza, com convicção, com autoridade, com senso de merecimento. Você ganha qualquer parada.